Olá, estamos começando mais um ciclo da nossa IBD. No primeiro domingo de fevereiro, são as nossas primeiras aulas. Bem, a IBD fez toda a diferença na minha vida. Eu frequento a IBD desde que eu era de New York e, com certeza, na minha vida seria completamente diferente se não fosse a IBD. E algo muito importante da IBD é que, além do aprendizado, do crescimento na vida espiritual, a gente desenvolve uma comunhão muito grande entre os irmãos. Então, cada classe de IBD é uma família, onde podemos ali estar aprendendo juntos e estar ajudando um ao outro. Então, realmente, uma vida cristã sem IBD, para mim, não existe. Vem para IBD você também? Nós temos classes para todas as faixas itárias, desde as crianças até a terceira idade. E para os adultos, nós temos vários temas interessantes, com propostores muito qualificados. Vem para IBD você também! 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 IBD é muito boa! Eu amo IBD! Participar IBD é tudo! Gente, vem participar IBD você também! Vem, amor! Vem para IBD você também! Vem para IBD você também! Vem para IBD você também! Faça a sua inscrição ainda hoje. Vem para a IBD você também. Todos os domingos das 10h15 às 11h30. Vem para a IBD você também.